A competição mais louca de férias de todos os tempos começa agora! São as férias Brinque Mais TV! Um jogo de mistério, habilidade e muita diversão! Tragam as crianças para brincar! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Santos, sou cantora, atriz e influencer e já participei de vários desafios da Brinque Mais. Estou muito feliz de voltar para a primeira competição de férias do canal e amo dar risadas, vou usar meu alto astral para vencer todas as brincadeiras. Oi gente linda da internet! O meu nome é Bárbara, mas você pode me chamar de Babi. Eu tenho um canal que fala sobre nutrição infantil com a minha mãe na internet. Eu amo comer de tudo e adoro cantar. Eu sou a mais nova aqui do grupo de férias e essa é a minha primeira vez no canal da Brinque Mais TV. E eu tenho certeza que eu vou brincar do mesmo jeito que eu faço tudo na minha vida. Com muita vontade e muita alegria! Oi amigos, eu me chamo Davi Martins, eu sou ator, cantor e capoeirista. Eu vou dar tudo de mim na competição de férias da Brinque Mais TV porque eu amo brincar e fazer novos amigos. É como eu sempre digo, a vida é música. Tem gente que é grave, tem gente que é aguda, mas o mais importante é ser super afinado com a vida. Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Gabriel Miller e eu gosto muito de cantar, dançar e atuar. Eu já me diverti várias vezes na Brinque Mais e é muito bom estar de volta. Olha, eu já ganhei algumas vezes e é claro que eu não vou dar moleza para os meus amigos. Mas o meu objetivo maior mesmo é me divertir ainda mais nessas férias. Brinque Mais, um mundo de imaginação! Atenção crianças, hora de pegar as instruções na caixa! Que caixa? A caixa azul! Qual? Aqui tem um unicórnio em cima! Aquela! Uau! Fala! Se você está lendo isso, parabéns! Você está na competição de férias mais louca de todos os tempos! De agora em diante, não há mais volta. Só uma pessoa vai ganhar, mas todas vão brincar muito, muito mais! Sim! Deixa eu ler, deixa eu ler! Para o primeiro desafio dessa competição, vocês jogarão em duplas. Dentro dessa mesma caixa, há uma sacola com bolas coloridas. Deixa eu ver! Cada participante deverá pegar uma das bolinhas sem olhar. A cor da bolinha é correspondente com a cor da sua dupla. Uau! Abri! Sem olhar, sem olhar! Vai para o primeiro! Vai! Deixa eu pegar! Aqui! Um, dois, três, e... Uau! Que legal! Ufa! Eu não imaginei que eu ia tirar o Gabi, mas seria um cara legal. A gente vai formar uma boa dupla. Isso! Olha, tirar a dupla com o Davi foi muito divertido, porque a gente é muito parecido. De personalidade e de cabelo, né? Tem um tolinho aqui e outro ali. Ah, formar a dupla com a Babi foi muito legal. Tenho certeza que a gente vai se divertir muito. Ela é muito engraçada e eu adoro ela. Então vai ser muito engraçada. Formar a dupla com a Mari é muito legal, porque ela é muito divertida, ela é sempre alegre, ela é uma pessoa muito legal e eu adoro ela. Atenção, garotada! É hora de brincar! Uhul! Estas piscinas não estão só cheias de bolinhas. Dentro de cada uma delas, tem as letras das palavras Brinque e TV. Cada dupla precisará achar cada uma das letras e montar a palavra na lousa magnética. Ganha quem completar primeiro! A brincadeira de hoje vale 10 pontos para cada participante da dupla ganhadora. Ah, isso vai ser muito legal! Estou ansiosa! Todos prontos para a competição? Sim! Sim, sim, sim! Então, 3, 2, 1, valendo! Achei uma. Achou? Achei uma. E o jogo começou! Achei! Eles já acharam duas letras cada uma. Opa! Eles já estão achando. Não tem? Tem muita letra e muita bolinha junta. Eu achei que ia ser mais fácil, mas está sendo muito difícil. Mas o que importa é que eu estou me divertindo muito. Mais uma letra para cada dupla. Ai, acho que eu achei uma. Eles estão empatados. Parece que não é a letra certa. É muito difícil pegar as letras. Parece que é fácil, mas é difícil. Dentro da piscina de bolinha, é um monte de bolinha em cima. E eu acho que está faltando letra, hein, produção? Será? Tá. Aqui, acho que eu achei. Acho que eu achei. Calma aí. Ai, sumiu. Não tem. Não tem? Cadê o dedo? Eu nunca vi que eu achava a gente. Aqui. Aqui tem mais. Completem com brinque e TV. Ou mais, vocês vão escrever com a caneta que vem na lousa magnética. Atirar as letras na piscina de bolinha é muito difícil, né? Porque as bolinhas são todas em cima e as letras são pequenininhas. Então, para procurar, é bem complicado, né? Achou o R. Gente, eu não tenho que ver mais. Esse aqui é um V. Eu acho que é muito importante. 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 Falta o T. Falta um T. Meu Deus. Meu Deus. Eu sei de que é o T. Olha, está sendo muito difícil porque a prova é cheia de bolinha de letra. Tem hora que a gente acha pensando que é uma letra, mas não é aquela letra. E fica muito difícil. Achei alguma coisa aqui. E os meninos vão ganhar. Só falta escrever o mais. Atenção. Terminei. E eles ganharam. Olha, eu perdi, mas o importante é competir e brincar mais. Eu perdi, mas o importante é brincar, se divertir, estar com quem a gente gosta, é isso. Ah, estou muito feliz. Ganhar é muito bom. Quem não gosta de ganhar? Olha, fazer o mais para mim foi a parte mais tensa, porque eu tive que me concentrar aqui no mais. Eu não pude olhar para ver se elas estavam fazendo o mais, competindo a letra. Mas, no fim, a gente ganhou, né? Parabéns à dupla vencedora. Vocês ganharam 10 pontos cada. E como o mais importante é brincar mais, a outra dupla também ganha 5 pontos pelo esforço e diversão. A cada semana, tudo vai mudar. Portanto, prepare-se. As férias Brinquemais estão só começando. Mas eu estou muito ansiosa para a próxima semana. Eu também. E aposto que a galera de casa está sentindo a mesma coisa. Próxima ter atualizado, vocês já sabem. Deixe um like e se inscreva no canal. Então já corre lá no Instagram da Brinquemais e comente para quem vai a sua torcida. A gente se encontra na próxima semana nas... Férias Brinquemais TV! A gente se vê na próxima semana. Brinquemais, um mundo de imaginação.